Fala galera, aqui quem fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo aqui né, obviamente que eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, afinal né, atualização de hoje, aí a última atualização importante dessa temporada revelou coisas muito interessantes pra gente. Bom, tipo assim manos, pra começar, eu quero falar a respeito das skins vazadas. No vídeo né, o primeiro vídeo que eu postei hoje eu mostrei né, todos os itens vazados, skins e tudo mais mas olhem só que interessante manos, de acordo com o Leaker Hypex, essas três skins né, os itens do conjunto vão ser pacotes diferenciados ou seja, na primeira linha né, o pacote ali da skin da Deasy, a mochila extra round, a picareta Rebel Slice pelo jeito vai ser o pacote iniciante da próxima temporada, porque de acordo com vazamentos ela não foi vazada né, com a tag da loja de itens, tipo né, que vai ser lançada por V-Bucks e tal não tem aquela imagem né, que sempre é vazada das skins da loja, ou seja, de fato ela pode ser o pacote iniciante já da temporada 7. Na linha de baixo né, o pacote da skin do Lockbot, Lockblock e também Lockpick é um pacote do Salve o Mundo, assim como já teve né, pacotes lançados no Salve o Mundo no passado pelo jeito, esse vai ser o próximo pacote desse modo, e a última linha manos, que mostra ali a skin do Fixer e a mochila Reckoning, aparentemente vai ser o pacote exclusivo da Playstation Plus tipo assim né, recentemente aí teve o pacote né, pra galera do PC, da skin das sombras né, da Ruby das sombras e agora né, foi vazado esse pacote, o próximo pacote da Playstation Plus que vai ter uma skin e uma mochila né, completamente de graça né, claro pra quem possui a Playstation Plus então a galera né, do Xbox realmente fica bem de lado né, fica bem chateada porque teve recentemente pacote do PC e agora pacote do Playstation mas enfim, tá aí então manos, pacotes aí diferenciados né, vou dizer assim que vão ser lançados muito em breve, como eu disse né, primeira linha então pacote da próxima temporada, iniciante, pacote do Salve o Mundo e o próximo pacote da Playstation Plus e aproveitando o assunto de skin, outra parada interessante de hoje é que na atualização manos, foi modificado a raridade da skin da Aurélia que no caso, é a versão feminina do ouro ela tinha sido vazada na última atualização né, pertencendo a raridade lendária assim como a skin do ouro, só que hoje ela foi modificada pra raridade épica ou seja, uma notícia boa né, então se você curtiu a skin quando ela tinha sido vazada ela vai ser lançada pelo jeito né, custando 1500 E-Bucks e não 2000 tá e olhem só manos, pra encerrar então o assunto de skins eu quero falar sobre essa tela de carregamento hoje essa tela né, foi encontrada nos arquivos que eu acredito né, que vai ser a quarta recompensa né, que vai ser concedida hoje para os membros do clube nesse mês de maio né, novamente uma tela de carregamento e infelizmente né, só teve tela de carregamento aí como bônus mas enfim, essa tela mostra algumas coisas muito interessantes bom, ali no centro né, mostra então a versão robótica da Rocinha Rosa né, com sua picareta mas o que chamou a atenção da comunidade foi aquelas sombras né, vou dizer assim, aquela silhueta que aparece na parte de trás de alguns novos personagens e olhem só manos, no canto esquerdo dá pra notar uma sombra, uma silhueta aí muito parecida com o Loki tá ligado aí né, o personagem da Marvel, acho que todo mundo conhece o Loki então pelo jeito o Loki vai ser lançado no jogo quem sabe né, na próxima temporada fazendo parte do passe né porque já faz um bom tempo né, que sempre tem alguma skin de parceria no passe de batalha quem sabe o Loki vai fazer parte do próximo passe, não dá pra duvidar mas enfim né, o que interessa é que o Loki tá aqui então né, sendo vazado vou dizer assim, nessa própria tela de carregamento então já comenta se você gostaria ou não de ver a skin do Loki sendo lançada e pra mim já é confirmada que ela vai ser lançada porque não tem como ser outro personagem tipo, é muito idêntico ao Loki, tá ligado e todo mundo sabe que a Epic Games adora né, colocar teaser né, easter egg de novas skins principalmente de parceria então acho que sim né, o Loki praticamente confirmado vai ser lançado no futuro, não sei né, se vai ser a skin no próximo passe mas o que interessa é que em algum momento a skin dele vai chegar no Fortnite e também mostra do lado direito da tela de carregamento no fundo mais três sombras né, de outros personagens dá pra ver ali né, do lado da Cavaleira Rubra um personagem masculino a gente não sabe né, a galera comentou que não se parece com nenhuma skin que tem no jogo que já foi lançada, então quem sabe uma nova skin entre a Cavaleira Rubra e o Kokomonos tem uma sombra de uma personagem feminina que não dá pra ver muito bem porque ela tá bem longe e no momento a galera também não conseguiu identificar né se é uma skin que já tem no jogo na minha opinião né, parece que eu já vi essa skin em algum lugar tipo a sombra dela não sei, me parece muito familiar, tá ligado de qualquer forma a galera não identificou também e no canto direito né, do lado ali do Kokó tem a sombra que parece bastante a skin do Panqueco né que foi lançada na temporada passada esse aqui dá pra ver um pouco melhor e acho que sim, é o Panqueco ou seja, não é uma nova skin mas quem sabe né, essas duas skins ali né a skin masculina e feminina podem ser também né, novas skins a ser lançadas no futuro aí do Fortnite Battle Royale tá aí então nessa tela de carregamento com certeza mostra algumas paradas bem interessantes pra gente né de novos personagens e claro né, além dessas skins que mostram né, a sombra no fundo também tem a própria versão robótica da Rocinha Rosa que também vai ser lançado claro aí no futuro do jogo o palpite da galera, o meu palpite também é que pode ser né, a próxima skin da mensalidade mas por enquanto não é nada confirmado a Epic Games ainda não divulgou né, a skin da mensalidade aí no mês de junho e pra quem não sabe, hoje foi liberado novos desafios muito simples né, que envolvem o modo criativo parceria com a NBA que você consegue né, muito XP na conta olhem só quais são os desafios um deles para você jogar uma partida de invasão da quadra que é o modo né, que tem ali pro tempo limitado no modo criativo é muito simples né, pra você completar a missão coletar moedas aí nesse modo 30 moedas no total e outro desafio né, para você visitar a central criativa NBA também muito fácil e completando as 3 missões você consegue mais XP e também um emoticon tá só que um detalhe muito importante o desafio das moedas e também o resto dos desafios muitas pessoas não estão conseguindo completar por conta de um bug tá olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter estamos investigando um problema que impede os jogadores de completar as tarefas da NBA atualizaremos vocês assim que o problema for resolvido ou seja, no momento muitas contas não estão né, conseguindo completar essas missões mas não fiquem né, preocupados eu acho que em breve né, os problemas vão ser solucionados acredito né, que até o final aí da semana já vai ser possível né, você fazer as missões e conseguir então um total de 200 mil XP aí na sua conta né, completamente extra e muito fácil também e hoje rapaziada, como teve né, uma atualização importante é claro, alguns bugs foram solucionados olhem só o que a Epic Games colocou aqui problemas conhecidos resolvidos aí na versão 16.50 problemas gerais estruturas construídas por jogadores apresentam um visual reduzido no modo desempenho no PC e amigos recém adicionados aparecem incorretamente como offline modo Battle Royale mover um item para a esquerda no seu inventário com um controle pula o último espaço do inventário e modo criativo lista de ilhas recentes não atualiza o oceano fica invisível no minimapa e o jogo não é iniciado se o jogador está na cabine telefônica então tá aí né, se você estava sofrendo com alguns desses problemas fique sabendo que hoje né, todos eles foram solucionados na atualização massiva tá? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você gostaria né, do lançamento da skin do Loki eu sinceramente ia gostar muito porque eu curto bastante o personagem então né, aparentemente outro personagem da Marvel que vai ser lançado no jogo ainda não é 100% confirmado mas eu não acho né, que a Epic Games é colocar a sombra de um personagem tão parecido com o Loki e não ser ele né e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito mesmo e também mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes da atualização de hoje para todo mundo saber já né, o possível pacote iniciante da próxima temporada e se você conhece algum amigo né, que possui o Playstation Plus já para ele ficar ligado né, no próximo pacote que vai ser liberado que vai ter uma skin e uma mochila aí completamente de graça então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!